Oi gente, tudo bem? Eu vou te mostrar a gaveta de gloseimas minha, viu? Aqui, ó Aqui Oi gente Minha gaveta de gloseimas Viu? Viu? Ó Vou te mostrar a gaveta de gloseimas Aqui, ó Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Dois kitkat Tem esse filme aqui que eu não vou mostrar, viu? Aqui, ó A gaveta de gloseimas minha Aí, ó Viu? Aí, ó E se vocês gostarem Deixa o coração e segue, viu? E segue Por favor Por favor, viu? Por favor Então Tchau Beijo E Até pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau